Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje aqui na nossa cidade Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Banda Marcial Cristo Redentor abrindo o desfile na manhã de hoje em dia Penteu 5 de primeiros militares e cruza-dorz. Penteu em 1924 o tempo de bandeiros militares cruza-dorz atualmente com a acumulação 5 do camado de bandeiros militar. Conta com 50 letalhos e 13 viaturas, apelando em 2015 a posta. 5 de cruza-dorz de brasileiro, o tempo que mudou o intermédio do local do meio militares padeu-lora, o local de paz. O Brasil é o Flamengo do Rio Grande 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 do Sul. O Brasil é o Flamengo do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul. O Brasil é o Flamengo do Rio Grande 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 do Sul. O Brasil é o Flamengo do Rio Grande do Sul. O Brasil é o Flamengo do Rio Grande do Sul. O Brasil é o Flamengo do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul. O Brasil é o Flamengo do Rio Grande 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 do Sul. realiza também ações primitivas e repressivas aos delitos praticados nas vias rurais. Polícia Militar Rural e Área, o nosso objetivo é a segurança nas rodovias. Polícia Militar Rural e Área. Polícia Militar Rural e Área. A síndrome da determinação dos policiais conseguiram extirpar a matança de jacareias no Estado. Atualmente, a Polícia Militar Rural e Área é o seguinte pelo Estado, com seis sonorias e um total de 26 subunidades. Em seguida, senhoras e senhores, a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, órgão de execução brasileira de justiça e exigência pública do Estado, tanto que nem como o Brasil é incatruzado, quanto a prescrição federal e não salvada a competência específica da linha, as funções de polícia judicial e a criação das operações inteiras. A polícia surge em 1977, logo com a divisão do Estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, com a instalação da Polícia Civil, incorporados os agentes do atento ao Estado do Mato Grosso que viviam os municípios que presentes agora ao Mato Grosso do Sul. Atualmente, a Delegacia de Polícia Civil dos Deputados, em frente da Delegacia Regional, o delegado Aindo Correira de Frentas, a Polícia Civil dos Deputados, em frente da Polícia Civil dos Deputados, em frente da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, servir e proteger. Em seguida, senhoras e senhores, a defesa civil de pesquisadores, coronada do senhor João Luiz da Silva, que é uma área de muito ou menos riscos e desastres anuais, foi o que a atenção da construção, possui a opinião de voluntários, em casos mais graves, é somada para evitar a aprovação, quando supostas as demais secretarias, centros e objetivos são que nos meus riscos e os anos sofridos pela população, em casos de desastres, atuando em uso de antinegrões, por meio de ações distintas e internacionales, Prevenção, Mitigação, Resposta, Recuperação, Defesa Civil a Serviço da Viva. SEA 2º Número SEA 2º Número SEA 2º Número E Número de direitos pelas administrações de Zagloas, o prefeito Langeiro Guerreiro Viaturas, que vieram para a renovação da trota. O Samuel agradece a todos e está em alerta e à disposição da população de Zagloenses. Somos os guardiões do bem mais preciosos. A vida! Senhoras e senhores, na sequência, temos a banda de música Jomapi. A banda de música Jomapi é um projeto do governo do Maravilhoso Estil pela Secretaria de Educação, aprovado pelo grupo de arte e cultura em março de 2018, desenvolvida na Escola Estadual, o professor João Langeiro Pinto, no município de Zagloas, com apoio de toda a comunidade escolar. A banda de música Jomapi foi criada em 6 de março de 2018, um projeto inicialmente com a banda de percussão, no intuito de avigorar os tempos de glória da grande fama do Jomapi e descartar a cultura musical enraizada na comunidade escolar de bons tempos passados. Sob emergência da Maisena Elisângela Machado da Silva nas aulas de teoria e intercursão e nas aulas de dança pela professora Caciel Tavares. O projeto Banda de Música Jomapi é um beijo para a escola. O objetivo desse projeto é musicalizar os estudantes, tornando os cidadãos mais acessíveis e participativos em seus meios sociais, cumprindo princípios básicos previstos em nossa continuação. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Senhoras e senhores, a banda de música do Jomapi. Jomapi, 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 J Amém. 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 Senhoras e senhores, na sequência, continuamos com a nossa banda Cristo Ribeiro Anciato, composta pela banda musical e também pela banda nacional. Amém. 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 Senhoras e senhores, nossos agradecimentos, os parabéns a toda essa banda, Maestro Henriquez, e teremos neste momento a nossa saideira, a despedida da nossa banda Cristo Redentor. Amém. 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 Amém.